Peraí, Tomás. Daqui a pouco a gente volta. Pô, eu prometo que vou mais devagar. Pô, você pode deixar na mão? Oi. Seu Tião, vamos lá na gruta? Já assinei os cavalos pra senhora andar, hein? Ah, depois a gente anda. Vamos pra gruta agora. E aí? Tá bom, então. Vamos fazer o quê? Pra gruta. Betinho, Seu Tião. Tá muito longe, Seu Tião. Tá chegando. Me cala, me cala. Ei, onde você sai? Pai, não é por aí não. Por aqui, ó. Aí tem bicho, tem cobra, tem tudo aí dentro. Porra, que merda, peraí. Tem que subir aquele camilhasse, Tião? É meio perigoso voltar à noite, né? Tomás! Tchau, tchau!